Então eu vou estar fazendo o desafio aí, ajude o canal aí, tá? Pra você que possa dar um like aí no canal, tá bom? Acompanhe comigo aí, tá gente? Tá gelado, gente, tá aí, ó. Você que é medroso, eu não tenho medo não, eu pego água fria mesmo. Fio não tem isso comigo não, ó. Tá aí, não tem nada de marco, ó. Tá aí, que maravilha, ó, é água boa, natural aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aí, ó. Pega junto com o canal aí, gente, ó, tá vendo? Quer ver você decorar pra tomar banho também. Estamos aqui, ó, cachoeirinho. No bairro que muitos conhecem o Bebeto. Agora eu vou lá. Ó, vou aqui no posto aqui, gente. Você vai onde, Flávio? Vou no postão aqui. Vai lá, hein. Esse cara é bom, hein, gente? Vai no meu Deus aí, ó. Quem é você? Fala aí pra mim. Flávio, Flávio, é corajoso aí, ó. Flávio de onde? Qual canal? Lá de Betá. Não, vai lá, a funda aí não furou. Tá gelada? Aí, ó, tá gelada, nada. Vai lá, agora, gente, ele ia ficar dois minutos a fundar. Funda aí, funda aí. Vambora, gente, tá aqui, ó. Funda, funda. Aí, ó. Funda, 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 funda Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.